7 monstruosos peixes do oceano que não conhecia. Número 7. Peixe remo. Conhecido popularmente como peixe remo, regaleco, relangueiro ou rei dos arencas. Habita as profundezas marinhos de 20 a mil metros de profundidade. Mede aproximadamente 11 metros de comprimento e se alimenta de pequenos peixes. O peixe remo sempre foi um mistério para a ciência, por ser uma criatura tão estranha. Acreditava-se de que ele era uma espécie de monstro marinho. Ele possui um tipo de topete vermelho em cima da cabeça. Número 6. Tubarão-baleia. É uma espécie de tubarão que se alimenta por filtração. É o maior peixe vivo e, de longe, o maior vertebrado não-minguante existente. O maior indivíduo registrado tinha um comprimento de 12.65 metros e um peso de cerca de 21.5 toneladas. O tubarão-baleia possui uma boca bastante grande e se alimenta através de filtração. Somente outras duas espécies de tubarões exibem este comportamento. Eles se alimentam quase que exclusivamente de plâncton. Número 5. Peixe-serra. A sua característica principal é a maxila muito alongada, com dentes iguais colocados regularmente nos bordos exteriores. Tem a cabeça achatada dorciventralmente, com as fendas branquiais na face ventral. Atingem grandes tamanhos e são ovovivíparos. Os peixes-serras são encontrados em áreas costeiras tropicais e subtropicais de todos os oceanos. São encontrados também nas baías e nos estuários. São demersais e alimentam-se de pequenos peixes e crustáceos. Número 4. Tubarão-martelo. As espécies conhecidas variam de 0,9 a 6,0 metros de comprimento e pesam de 3 a 580 quilogramos. Eles geralmente são cinza claro e têm um tom esverdeado. Suas barrigas são brancas, o que lhes permite misturar-se ao oceano quando vistas de baixo e se aproximam de suas presas. Suas cabeças têm projeções laterais que lhes dão uma forma de martelo. Podem ser encontrados em águas tropicais quentes, mas durante o verão, eles participam de uma migração em massa para procurar por águas mais frias. Número 3. Jamanta. A maior espécie é a actual de raias. Encontra-se nas regiões tropicais e subtropicais de todos os oceanos, tipicamente perto de recifes de coral. A jamanta tem o corpo em forma de losango e uma cauda longa sem espinho e pode atingir 7 metros de envergadura e pesar até 1.350 quilogramos. Estes peixes não têm verdadeiros dentes e alimentam-se de plâncton e pequenos peixes, sendo portanto inofensivos. Têm a maior taxa de volume de cérebro em relação ao do corpo de todos os tubarões e raias. Número 2. Tiburão peregrino. É uma espécie de tubarões lã uniformes. Com até 10 metros de comprimento e adaptações anatômicas e alimentação por filtração, este tubarão plânctivoro é o segundo maior peixe conhecido, apenas menor que o tubarão baleia. A espécie tem distribuição natural cosmopolita, embora migrando sazonalmente em função das disponibilidades de plâncton, sendo encontrado nas águas temperadas de todos os oceanos. Número 1. Peixe-lua. É o maior e mais pesado peixe ósseo do mundo, podendo pesar cerca de 900 quilos e crescer 6 metros de comprimento. O peixe-lua distingue-se pela forma circular do corpo, pouco habitual nos peixes que são em geral fusiformes. Essa espécie não tem barbatanas caudais e a locomoção é feita pelo movimento conjugado das barbatanas torsal e anal. O peixe-lua habita as zonas temperadas e quentes dos oceanos Atlântico e Pacífico e alimenta-se de zooplâncton e pequenos peixes. Se você gostou do vídeo, dá-lhe um gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho